Boa noite, Lana. A Controladoria Geral da União investiga se houve adulteração no cartão de vacinação de Jair Bolsonaro. Em documentos trocados entre a CGU e o Ministério da Saúde, a Controladoria solicita informações sobre registro existente nos sistemas públicos de vacinação contra a Covid do ex-presidente Jair Bolsonaro no dia 19 de julho de 2021 em São Paulo. O ministro da Controladoria Geral da União, Vinícius de Carvalho, confirmou o teor dos documentos ao diretor de jornalismo da Band Brasília, Rodrigo Orengo. O ex-presidente sempre disse que não se vacinaria e impôs um sigilo de 100 anos sobre o seu cartão de vacinação. Nós entramos em contato com a assessoria do ex-presidente Jair Bolsonaro, que ainda não se manifestou. Legenda Adriana Zanotto